Gálatas 3, 13 e 14 24, 1, amém? Pode sentar aqui E em tudo, principalmente Com uma comunhão com Deus, ele foi chamado Amigo de Deus, Abraão Foi abençoado na saúde, porque com uma Idade avançada, ele teve um milagre No seu corpo e da sua esposa Ele teve uma vida longa Uma família abençoada Cheio de saúde e prosperidade E essa benção é prometida a nós Essa benção, ela é gratuita Como todas as outras Nós sabemos que Jesus nos resgatou Da maldição, portanto, se ele nos Resgatou da maldição, quando nós Cremos nele, nós não somos Amaldiçoados, nós somos abençoados Jesus Nos resgatou da maldição, portanto Quando Jesus nos resgata Da maldição, e alguém diz pra você Se você não contribuir, você está Amaldiçoado, essa pessoa é um falso profeta Porque não pode Amaldiçoar Aquilo que Deus abençoou Todos dizem, olha, Jesus Resgatou a tua vida espiritual A tua saúde, ele redimiu Mas a tua vida financeira Se mês a mês você não contribuir Você é amaldiçoado Isto é colocar deficiência E fragilidade No sacrifício de Cristo Lá em Lucas capítulo Diz que ele nos deu plena e poderosa salvação Jesus Redimiu a nossa vida Financeira A nossa vida financeira Foi incluída No sacrifício de Cristo Nós somos abençoados Porque ele redimiu Já está abençoado Diz Efésios 3 E em 2 Coríntios 8, 9 Diz que porque ele se fez pobre Nós somos prósperos Portanto, a prosperidade Ela é um presente Quando você escreve um testamento Para os seus filhos e netos Eles não podem te pagar um centavo Porque o testamento Você vai dar como herança E herança não se compra Herança se recebe por nascimento De forma que o Novo Testamento Tudo aqui é herança E tudo aqui é gratuito Se não for assim Não é herança Aí é salário Se for uma recompensa por boas obras Então já não é herança E quando nós queremos diminuir O sacrifício de Cristo Nós costuramos o véu do templo Voltamos o sacrifício E dizemos, se você não ofertar Você vai ser amaldiçoado Onde se viu uma coisa dessa irmãos? Atrelar as nossas ofertas A benção financeira Quando a benção financeira Como todas as outras bençãos É em Cristo De 2 Coríntios 12, 10 De forma que Já Isaac abençoado Semeou no ano da crise E por isso A sua colheita multiplicou A benção só pode ser em Cristo Qualquer benção que seja fora de Cristo É anátoma e maldição A Bíblia diz Se alguém vier E disser assim Vamos, sigamos a outros deuses E falar uma profecia E aquele sinal acontecer Vocês estão sendo provados O Senhor diz Que se aquele ídolo Eles pedirem Algo acontecer Aquilo ali É uma prova Então o Israel Conheceu os cananeus E veus E teus Isso é o que ele disser Você compra essa pedra E a tua vida vai prosperar E começar a prosperar Você está crendo em uma pedra Mas não está crendo em Cristo Isso dá certo Mas isso é maldição Porque todas as bênçãos Que vêm a nós Inclusive a financeira Vêm em Cristo Pelos mestres de Cristo Gratuitamente Então o evangelho completo Irmãos Nós vemos na igreja primitiva Eles sabiam E quem os redimiu financeiramente É Cristo É Cristo que nos dá O emprego Saúde para trabalhar A sabedoria É Cristo que nos dá O dom De adquirir prosperidade Portanto não aceite Esses pseudos intelectuais Dizerem Se você não ofertar Você vai ser amaldiçoado Então quer dizer Que Jesus não disse Está consumado Ele disse Olha está consumado Mas tem uma cláusula aqui Você vai ter que manter Isso aqui Senão você é amaldiçoado Irmãos Você não precisa dar Um centavo Para ser abençoado Porque você já é abençoado Amém Você não tem que dar Um centavo Irmãos Para que você possa ser Considerado cidadão brasileiro Sabe por quê? Porque já está lá No seu documento Certo irmãos? Agora O que você contribui É por quê irmãos? Porque você quer O avanço do reino Você quer maior Irmãos A coisa mais importante Nessa terra É que esse evangelho Chegue às almas Que são eternas Algo mais valioso Nessa terra irmão Do que almas Almas eternas Então Quando você quer Que esse evangelho Chegue A todas as criaturas O máximo de pessoas Possamos levar Irmãos Junto conosco Para o céu Isso envolve dinheiro Aí é uma questão De generosidade E de amor Pelo reino de Deus Já não é uma questão De ser salvo O abençoado Porque isso Nós já somos Em Cristo Não vamos misturar As coisas Já ouvi de púlpito Irmãos Se você não devolver O dízimo Você perde a salvação Meu Deus Agora o sangue De Jesus Não te salva Que te salva O teu dízimo Isto é uma blasfêmia Isto é um absurdo O que eles fazem Colocando novamente O povo Livre Né? Você pode perguntar A qualquer pastor Você é livre Para ser abençoado? Sim E na área financeira Uma irmã ligou Para um rádio E ela falou Pastor eu estou passando Isto, isto, isto O pastor perguntou Você é desimista? Não Então é por isso Que está sendo amaldiçoada Olha Que evangelho é esse irmãos Então que Deus Nos livre e guarde Dos vendilhões de templos Que a tua oferta Possa ser uma expressão De filho De herdeiro De amor De gratidão Aí Deus recebe E multiplica Mas que não seja Uma obrigação Não seja Por medo Ou por necessidade Porque Deus ama O que dá com alegria E aí o irmão Até citou Vocês aí falam Segundo a Coríntios 9, 7 Deus ama O que dá com alegria Veja o versículo 9 Deus pobres Não é dar para a obra missionária Irmãos O pobre precisa de pão Cesta básica Ele precisa de remédio Mas o pobre Mais do que tudo Precisa Que o evangelho Chega até ele E ele seja salvo Porque a alma dele É mais importante Que o estômago dele Não estou desmerecendo Que o pobre Deve receber roupa Cesta básica Mas o que um pobre Desse planeta Mais precisa O que a África Mais precisa Irmão Não é de cesta básica É da pregação Do evangelho Que Deus abençoe E se você tiver uma oferta Enquanto o pastor Vai estar louvando o Senhor Contribua com alegria Mas não para ser abençoado Meu amado Porque você já é Amém